Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos falar sobre como comparar uma coisa com a outra em inglês Ah, isso é maior do que isso, esse é o maior de todos Que é o que nós chamamos de comparative and supportive adjectives Eu estava outro dia dando aula pra uma aluna minha, uma aluna particular Não, eu não aceito mais alunos particulares, eu só tenho duas alunas que já são bem antigas Eu tô com elas até hoje Mas sim, eu tenho um curso que se chama o caminho da fluência, as matrículas estão fechadas Enfim, eu vou deixar aqui as informações, nem era pra falar isso tudo Mas eu tava dando aula pra ela sobre essa questão de comparar, né? Comparar uma coisa com a outra, isso é maior do que isso, ela é mais inteligente que essa, maior do que essa E aí eu falei assim, vamos fazer um quiz na próxima aula E eu trouxe um quiz pra ela, que é uma forma divertida, legal De você conseguir entender como funciona a construção da frase Quando você quer falar aqui Isso, tal coisa, é maior que tal coisa Tal coisa é menor que tal coisa Como que você faz isso em inglês? E aí eu resolvi trazer esse quiz aqui pra vocês Então bora lá, vai se medir pontuação Então editor, modo game Aqui na... Eu querendo acabar com o primeiro editor E aí eu quero que a cada pergunta vocês façam uma resposta completa Pega um caderninho agora Vai lá que eu dou um tempo, você pegou o caderninho Pegou? Beleza Pega um caderninho Ou anota no seu celular mesmo A gente preferiza um caderno que você escreva, né? Porque celular, corrija automaticamente Enfim Pega um caderninho, uma caneta, um lápis Quando eu fizer a pergunta, você tenta responder Se você não souber nada sobre isso, sobre esse assunto Você não vai conseguir responder a primeira Na próxima, você tenta ir pelo padrão E vai tentando responder, beleza? E eu quero que você responda antes de ver a resposta E deixa aqui nos comentários quantas você acertou E as suas dúvidas Primeira pergunta Which country is bigger? Canada or the USA? Então traduzindo Qual país, qual desses dois países Por isso que eu sei o which Porque eu tô dando aqui opções pra vocês Qual desses dois países aqui é maior? So which country is bigger? Bigger Então eu peguei o B e coloquei esse R no final E esse B nós dobramos esse G aí, tá? Então which country is bigger? Canada Uhum Então como é que fica a resposta completa? O Canadá é maior do que os Estados Unidos Canada is bigger than the USA E lembra, gente, é the USA Não pode falar USA O país, USA, precisa desse the Assim como the UK Precisa simplesmente por isso Mas não fala the Canada No The USA, the UK, Canada Brazil Então Canada is bigger than Não esquece desse than Quando você vai ter logo em seguida O que você tá comparando, tá? Então o Canadá é maior do que os Estados Unidos Which animal is faster? A fox or a lion? Você viu? Eu não falo more fast Uhum Eu falo faster Faster Então eu pego fast E eu adiciono esse ER no final Which animal is faster? A fox or a lion? A lion That's it A lion is faster than a fox Viu como é que a estrutura é bem parecida com a primeira do Canada? A lion is faster than a fox Um leão consegue correr Eu até pesquisei isso pra falar minha liquids 50 km por hora 50 km por hora E a fox, né? A raposa 30 km por hora 30 km por hora Até que a raposa corre bastante também, né? Who is taller? Michael Jordan or Will Smith? Who is taller? Michael Jordan or Will Smith? Então quem é mais alto? Aqui eu não vou usar which, tá? Aqui eu vou usar who Que eu tô falando de pessoas Quem, não é o que, tá? Who is taller? Eu não falo more tall Uhum Taller Adiciono esse ER aí no final Quem é mais alto? Michael Jordan or Will Smith? Michael Jordan is taller than Will Smith, ok? E vai a gente também pronunciando junto comigo, tá? Pra vocês irem praticando a pronúncia de vocês Próxima pergunta Essa daí eu acho um pouco mais difícil Então preste atenção, hein? Agora eu tô usando where Não é mais who Não é mais which Porque eu tô falando de Onde? Lugar? A place Where is the longest street in the world situated? Canada or South Korea? Então onde, where, is the longest street? The longest street? Aqui, Cintia, você não tem longer Não tem ER É EST Porque agora eu tô falando da rua mais longa do mundo Então aqui a gente vai usar o superlativo Que é parecido com o português Comparativo e superlativo, né? Comparativo você tá comparando duas coisas assim como o nome já diz Superlativo é o maior O melhor Ou do mundo Ou de um grupo específico Ou da sua sala Ou da sua família Mas é o melhor, maior Mais inteligente Mais alto Mais baixo Entendeu? Sempre o mais O number one Digamos assim Então where is the longest street in the world situated? Canada or South Korea? It is in Canada Então você pode responder The longest street in the world is situated in Canada Então a rua mais longa do mundo é situada, ele fica, né? No Canadá E sim, gente A rua mais longa do mundo fica no Canadá, em Ontario, em Toronto Na esquina aqui de casa Claro que ela é uma rua enorme Então não dá pra saber exatamente onde eu moro pela rua Porque a rua, ela atravessa cidades em cidades Mas ela passa bem aqui na esquina de casa Próxima pergunta When Agora eu tô usando aqui, ó Quando When is the hottest season in Brazil? January or August? Então quando é a estação mais quente do ano no Brasil? Janeiro ou agosto? January Porque é ali que pega o summer O verão, né? January is the hottest month in Brazil Next one Who is richer? Who is richer? Will Smith or Taylor Swift? Então quem é mais rico? Quem é mais rico? Não tô falando quem é mais rico do mundo, não Quem é mais rico entre esses dois So who is richer? Will Smith or Taylor Swift? Taylor Swift So Taylor Swift is richer than Will Smith Então a Taylor Swift é mais rica do que o Will Smith Próxima pergunta Essa eu vou até ler porque eu não vou conseguir gravar tudo não What is the heaviest animal on earth? Então qual é o animal mais pesado na terra? Então eu não tô falando o animal do mundo inteiro Em solo, tá? Em terra Então esquece mais So what is the heaviest? Heavy? Pesado Heaviest Ou mais pesado de todos The African elephant Or the white rhinosaurus? Então o elefante Elefante branco Elefante africano Ou o rinoceronte branco Qual desses dois? So the African elephant Is the heaviest animal on earth Então o elefante 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 branco de novo Elefante abricano É o animal mais pesado na terra, né? Which city is the most expensive? Qual cidade é a mais cara? E aqui Por que você não falou Você não botou esse S aqui no final de expensive? Cintia Porque nesse caso Expensive é uma palavra longa Resumindo em poucas palavras É uma palavra longa Então você não vai colocar esse S no final Você vai colocar o Most Antes Se for uma palavra mais curta Eu vou colocar no final o E-A-S-T Ficando por exemplo The heaviest Se fosse o mais rico The richest Inclusive eu tenho uma aula completa Uma aula de uma hora mais ou menos Só falando sobre esses Comparative E superlative Muito completo Então assim Antes de você deixar qualquer dúvida aqui Assista essa aula Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição Porque lá tem explicando Tchim-tchim Por tchim-tchim Então terminando a minha pergunta, né? Which city is the most expensive? London, Tokyo or Moscow? Então qual é a cidade? É a mais cara Londres London, Tokyo Tóquio Or Moscow Moscou E aí eu vou deixar pra vocês Ok? Tá? E aí eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários Como vocês colocarem essa resposta bonitinha Então se vocês acham que é Londres Londres eu não vou falar como fica pra vocês É a atividade de vocês aqui do vídeo, tá? Então se quiser também dar uma pesquisada Se a gente não faz ideia Pesquise Vou dar uma pesquisada Pra ver qual que é a mais cara Deixa aqui nos comentários E assista a aula Muito, muito, muito importante Então é isso, gente Vejo vocês no próximo vídeo E deixa aqui nos comentários Quanto de você acertou isso aqui Tá bom? Beijo E tchau